Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui em Brasília e eu achei que seria uma boa ideia gravar um vídeo, um vlog mesmo, pra mostrar o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu tinha um voo de São Paulo pra Brasília pra ministrar um curso de GTD que aconteceria aqui na cidade hoje, sábado. E eu tive uma série de problemas com esse voo, que primeiro foi atrasado, depois ele foi cancelado. E aí eu gostaria de falar um pouquinho como que uma pessoa que tem uma vida organizada lida com uma situação de imprevisto como essa. Pode ser que você esteja chegando aqui nesse canal agora, porque você se interessou pelo título do vídeo ou encontrou ele na busca, ou pode ser que você já acompanhe aqui o Vida Organizada. Aqui nesse canal a gente fala sobre a organização da vida como um todo, então se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, clicando aqui embaixo. Por que é importante você saber o que fazer em situações desse tipo? Se por acaso você for pegar um voo e esse voo for cancelado, é importante que você saiba como você pode lidar com isso. E não só saber como lidar com isso de uma maneira calma e tranquila, sem perder aí as estribeiras, mas também saber como aproveitar o seu tempo caso você seja realocado pra outro voo mais tarde ou não, seja pro dia seguinte ou pra outro dia. Então muito resumidamente a minha história foi a seguinte, eu tinha um voo que estava programado pra hora do almoço, eu cheguei duas horas antes no aeroporto, como de costume, pra despachar minha mala, e eu já vi no painel que o voo estava atrasado. Eu perguntei no momento de despachar a mala a situação do voo e falaram que o avião estava saindo do aeroporto de Curitiba, teve um probleminha, um atraso lá, e por isso ele tinha atrasado pra chegar em São Paulo, mas que estava tudo certo, só estava realmente previsto esse atraso. E aí foi chegando o horário do embarque, continuava previsto o atraso, e aí continuava atrasado, e aí eu comecei a pensar, esse voo vai ser cancelado. E aí quando ele já estava atrasado há muito tempo, a gente recebeu a notícia, né, eu e os outros passageiros do mesmo voo, que o voo tinha sido cancelado, e que a gente precisaria ir para o balcão do check-in, pra poder ser realocado em outro voo, ou receber o reembolso daquele voo. E é muito engraçado que você vê nessa hora como as pessoas ficam nervosas, e não tem paciência com nada, e acabam tomando decisões erradas, não só os passageiros, como as pessoas da companhia aérea. Então quando eu cheguei, eu não saí correndo, obviamente, mas eu também não dei brecha, né, fui andando calmamente para o balcão do check-in, e quando eu cheguei lá, já tinha uma fila com umas 12 pessoas na minha frente, e aí aos pouquinhos a fila foi crescendo, daqui a pouco tinha lá muita, muita gente na fila atrás de mim, e aí começou a passar uma funcionária da companhia aérea gritando pra todo mundo, que quem tivesse mala despachada, deveria primeiro pegar a mala, pra depois voltar pra fila, porque senão não conseguiria ser realocado em outro voo se não tivesse com a mala. E bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é a noção de prioridade. Eu tinha que ministrar um curso no dia seguinte. Se eu não conseguisse pegar um voo naquele dia, eu ia ter que devolver o dinheiro de todos os participantes, eu ia ter que reembolsar aqueles que viajaram, a não ser que os cinco participantes que viajaram de outros lugares, e teria que pagar a multa também da sala que eu tinha alocado, e dos serviços de coffee break que eu tinha contratado. Então eu ia ter uma despesa muito grande se eu não conseguisse embarcar. Pelo horário também não dava nem pra eu buscar uma alternativa, como por exemplo ir de ônibus, porque de São Paulo pra Brasília é bem longinho. Então a única alternativa que eu tinha era ser realocada para um outro voo naquele mesmo dia, ou cancelar o curso. Então eu falei pra moça que eu não ia sair da fila pra pegar a minha mala, a minha mala que se dane lá. E você tem que estar muito seguro do que é prioridade pra você na hora, porque eu vi muita gente saindo da fila e indo buscar a mala. Então eu fiquei na fila, e aí passou, logo na sequência, um outro rapaz da mesma companhia era falando que no próximo voo, que seria às 18h, tinha 16 vagas, e no outro voo, das 20h40, se eu não me engano, tinha mais 20 vagas. E quem não coubesse naquelas vagas, poderia voar no dia seguinte, ou em outro voo da companhia, ou pedir a restituição da sua passagem. Aí eu já acho que foi muito errado, primeiro que teve esse desencontro de informações, né, então quem saiu da fila pra ir buscar a mala acabou perdendo essas vagas, muito provavelmente. E também eu acho que foi muito errado da companhia aérea de não ter avaliado ali caso a caso, porque o que acontece é que quando tem uma situação dessa, é claro que todo mundo quer salvar o seu. Então eu via muitas pessoas na fila que não precisavam, não tinham essa necessidade de data. Então assim, elas queriam ir pra casa, ou queriam fazer a viagem naquele mesmo dia, mas não teria nenhuma consequência se elas fossem no dia seguinte, por exemplo, elas poderiam ficar num hotel que seria pago pela companhia, mas não teria nenhum problema se elas pudessem ficar. Eu sei que é muito chato ter o voo cancelado, não tô discutindo isso, mas eu vi como as pessoas realmente não pensam nas outras, né, elas só querem salvar o seu, tirar o seu da ré. Há umas 30 pessoas atrás de mim na fila, tinham 5 pessoas que estavam já chorando, porque elas iam participar de um evento no dia seguinte em Brasília, e se elas não conseguissem embarcar, elas iam pagar uma multa muito alta contratual. E eu acho que a companhia aérea, ela deveria analisar esses casos, se alguém tivesse comprovante mesmo, assim, pra poder passar essas pessoas na frente, e dar prioridade na hora de realocar essas pessoas em outra aeronave. Por fim, foi a maior confusão, as pessoas super nervosas, o funcionário encarregado da companhia aérea tava tratando as pessoas com um certo nervosismo, assim, de bravo mesmo, eu não achei isso muito legal, apesar de que eu achei que ele controlou a situação muito bem, mas deu pra saber que ele poderia ter tratado as pessoas de uma maneira mais gentil, porque ninguém tava feliz ali com o que tava acontecendo. No final das contas, ainda foi erro da companhia aérea mesmo, que teve um pane no próprio sistema, bem no momento que tava tendo troca de tripulação nas aeronaves, então foi um erro da companhia, que os passageiros não tiveram culpa. E aí vários voos foram cancelados, infelizmente o meu foi um deles. E aí, bom, felizmente, né, resumo da ópera, eu consegui ser realocada no primeiro voo, que era das 18h15, e quando eu fui finalmente realocada, eu ainda pedi ali algumas vantagens, tipo ficar num espaço prioritário, que tem mais espaço, né, pra pernas, tudo, conseguir um vale-refeição também, e aí eu fui calmamente buscar a minha mala, que era a única mala que restava lá, porém estava lá íntegra, não tinha problema nenhum. Se minha mala tivesse sumido, obviamente eu ia dar lá no achados e perdidos, sei lá, ia atrás, ia denunciar isso, mas assim, perdas e ganhos, essa seria a menor perda de todas, porque na minha mala só tinha, assim, necessaire, minhas roupas, não tinha nada demais, assim, na mala. Peguei minha mala tranquilamente, voltei pro guichê pra despachar a mala, e aí voltei pra sala de embarque pra ficar por lá, então eu teria que ficar mais ou menos umas quatro horas, ou três horas, esperando até o horário do voo, que aliás, não estava arrumado, estava sujeito ainda a confirmação. Então, o que foi que eu fiz? Em primeiro lugar, foi já começar a bolar vários planos B na minha cabeça, caso esse voo não acontecesse. Então, eu não ia tomar nenhuma providência ali, enquanto não tivesse essa confirmação, mas caso o voo não se confirmasse, eu não conseguisse decolar, eu ia ter que ter algumas cartas na manga pra agir de forma muito rápida. A primeira coisa que eu fiz, então, foi ter os contatos de todas as pessoas que iam participar do curso, já na mão ali, num e-mail de rascunho, explicando o que tinha acontecido, e falando como seria o procedimento do reembolso, pedindo desculpas, etc. Segundo lugar, foi deixar um outro e-mail de rascunho também, para documentar para a sala aqui do hotel, explicando tudo o que tinha acontecido. E eu já tinha salvo também o telefone pra ligar, porque além do e-mail, eu ia ligar logo em cima pra explicar o que tinha acontecido, falando, ó, mandei um e-mail explicando em detalhes, documentando o que aconteceu. Essas seriam as providências mais imediatas. A outra providência foi contatar imediatamente o meu advogado pra perguntar o que poderia ser feito nesses casos, e foi muito bom, porque ele me orientou a documentar tudo o que estava acontecendo, registrar nome de funcionário, registrar o horário que as coisas estavam acontecendo, tirar fotos do painel, de voos, etc. Tudo o que eu pudesse registrar, documentar, porque se eu tivesse algum problema, a gente poderia entrar com um processo, realmente, porque eu seria prejudicada pela companhia aérea. Foi ótimo, porque direcionou uma série de ações que eu tomei ali naquele momento. E aí, bom, cuidando das providências legais, eu tinha basicamente 3 horas livres pra ficar como eu quisesse. O que eu aproveitei pra fazer? Eu fiz a minha revisão semanal do GTD, na verdade, já tinha feito com o atraso, quando eu vi que ia ter o atraso do voo, já fiz a minha revisão semanal com muita calma, ouvindo musiquinha, foi bem tranquilo. Outra coisa que eu fiz também pra aliviar o estresse foi fazer uma quick message, fazer aquela massagem rápida do aeroporto, então se você tiver aí um dinheirinho que você possa se dar o luxo, eu recomendo, eu acho que foi um investimento que valeu a pena pra mim naquele momento, querendo ou não, foi uma situação de estresse, no dia seguinte eu ia ministrar um curso, eu tinha que estar bem. Depois, o que eu fiz? Eu processei minhas caixas de entrada, ou seja, eu tenho duas caixas de e-mail principais, e eu esvaziei essas caixas, aproveitei esse momento que eu tinha livre, entre aspas, no aeroporto e fiz isso. Depois eu fiquei ouvindo músicas no celular pra relaxar e ir curtindo ali um sonzinho. Quando eu entrei no avião, eu fiz uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é pegar o meu bloquinho de anotações e esvaziar a mente, isso é uma coisa do método GTD. Então eu peguei tudo que estava me preocupando e eu passei pro papel, porque eu já estava estressada pela situação, assim, eu estava calma, mas o meu corpo ficou estressado, né, pela situação como um todo, então dá pra sentir isso, por mais que a gente mantenha a calma. Então eu passei, tirei tudo da cabeça que estava me preocupando e passei pro papel, porque isso não é uma maneira de relaxar no voo, e eu nunca consigo dormir em voo, eu tenho uma dificuldade imensa pra dormir, mas nesse voo eu consegui dormir pelo menos uns 40 minutos, então deu pra descansar um pouco a cabeça. Pra mim, eu digo que manter a calma foi fundamental pras coisas darem certo, é sempre pensar assim, qual que é a solução disso? E não ficar desesperado, querendo colocar a culpa nas pessoas, não. É sempre colocar a cabeça no lugar e falar assim, tá, qual que é a minha próxima ação aqui, o que eu posso fazer? Manter a calma e focar realmente na solução, e não em ficar procurando o culpado, e ter uma noção clara do que era a prioridade. Pra mim, a prioridade era ser realocado num voo pra aquele dia, enquanto eu estava na fila esperando, eu já estava olhando de outras companhias aéreas no celular, lá no... Pra ver se tinha já outro voo de outra companhia em outro horário, porque se eu não conseguir ser realocada, eu ia ter que ter o gasto a mais, claro, mas seria muito menor do que a multa de não ir fazer o curso no dia seguinte. Então é você manter a calma e buscar planos B pra tudo que for acontecer no dia, não contar com a sorte. No final das contas, o voo das 6h15 atrasou, acabou saindo apenas às 19h, mas aí quando eu entrei no avião e sentei, eu fiquei tranquila, eu falei, não, agora tá tudo certo, vai decolar, vamos que vamos. E aí quando o avião decolou, eu consegui relaxar, dormir, aí eu cheguei no destino, claro que muitas horas mais tarde do que eu previsto, cheguei no hotel e ainda tive que fazer algumas coisas que eu precisava ver da sala, dos materiais, mas aí deu tudo certo, cheguei aqui e funcionou tudo, né gente? Então é isso, eu acho que quis passar pra vocês um pouquinho da minha experiência de como foi, passar por um momento que tinha tudo pra ser muito estressante, e realmente foi, é muito difícil manter a calma em situações desse tipo, especialmente com as pessoas gritando com você ao seu redor, gritando o que elas têm que fazer, o que você não tem que fazer, e falando faça isso, faça aquilo, são situações de estresse, você tem que se manter muito centrado pra conseguir tomar decisões, e eu acredito que tenha dado certo por conta disso, tá bom? Aproveita pra dar o seu like nesse vídeo se você gostou desse meu relato, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo outras dicas de organização para o dia a dia. Tchau e até o próximo vídeo.